galera vídeos importante tá vídeo da instalação da MIUI 13 Beta China no POCO F3 então eu tô gravando esse vídeo aqui agora o vídeo mesmo gravei ontem tá e é só prestar atenção em tudo certinho que não tem erro beleza vou falar que todos os links estarão na descrição tá do próprio vídeo Lucas blindado porque esse procedimento foi me passado por ele eu vi no vídeo dele tá tô replicando aqui no meu canal com as devidas permissões antes que alguém fale que eu tô copiando conteúdo eu conversei todos os links são dele o Leandro também lá do grupo Leandro mestre dos links também todas as copiações ele que conseguiu dividir a rum tá procedimento todo 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 feito por eles eu tô replicando aqui no meu canal fechou os links que estão na descrição são sim do canal do do site do Lucas blindado e também eu vou deixar o link do grupo do telegram onde Lucas blindado sempre tá postando as novas copilações tá já no jeito para galera é instalar tá fechou depois saiu atualização eu vou fazer o vídeo mostrando como é que atualiza fechou então bora lá é bom jovens vamos lá para instalação tudo que você precisa ter eu falei no início do vídeo tá então então nós vamos direto aqui ao ponto beleza no meu caso aqui eu tô na rum do 11x que eu já fiz vídeo dela tô aqui com pendrive um otg tá passando a ordem do outro que esse cabo otg meu sujeira que tá bom e então vamos lá lembrando que todos os links tudo vai tá aí na descrição do site diretamente no site do nosso parça Lucas blindado tá e vou deixar o link também do grupo do telegram do Lucas blindado onde ele mais o Leandro mestre dos links todos os créditos para esse esse tipo de instalação para os dois tá eles sempre postam lá as atualizações quando saem já separadinho já pronto para você instalar ok quando sair a próxima atualização da Beta China eu vou mostrar trazer um vídeo aqui da instalação da atualização tá sem perder os dados então vamos lá para o passo a passo a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui lugar o cabo otg eu vou fazer com celular na mão tá então vou tirar aqui meu suporte e pluguei o cabo otg e vou vir aqui ó você tem que estar com o o TWRP instalado ok TWRP instalado nós vamos aqui nas configurações vou até MI3 aqui vou clicar várias vezes aqui e vou ativar as funcionalidades especiais eu vou vir aqui e vou reiniciar para o modo recover reiniciando o modo recover você tem que você tá com o TWRP instalado tá isso é importante certo todos os os recursos tudo que você vai usar tá aqui no pendrive no otg ok eu recomendo o otg porque porque depois você vai precisar de uns outros recursos e você vai ter que passar tudo para o celular de novo então eu recomendo o otg para a gente já ficar bem rápido com isso aqui ok bom então primeiramente tá aqui vamos em instalar vou selecionar armazenamento vou escolher o otg aqui ok vamos instalar primeiro a rum então tem o step 1 e o step 2 tá é um de cada vez mas o que que você pode fazer vou clicar no step 1 vou adicionar mais ips step 2 e vou fazer a a instalação agora é só aguardar a instalação bom jovens finalizou aqui agora o que que nós vamos fazer fazer vamos voltar assim você não deu wipe nenhum é exatamente assim mesmo você vai fazer tá vamos voltar vamos clicar aqui ó imagem vamos clicar vamos escolher aqui ó instalar o recover ramdisk clica passa o recover ramdisk você tá instalando TWRP de novo tá porque quando você instala a rum igual eu fiz ali o TWRP o TWRP some tá então tô instalando TWRP de novo vamos aguardar a instalação dele é mais rapidinho aqui tá beleza tá terminando finalizando a instalação aqui beleza que que você vai fazer agora vai clicar no aqui no centro aí vem reiniciar o slot a momento vai vir reiniciar e vai vir aqui ó recuperação tá recuperação e vai fazer o flash o flash e vamos deixar ele reiniciar para recuperação aqui tá beleza reiniciou no TWRP meio caminho andado já já estão quase pronto quase para iniciar a rum já aqui viu beleza agora que que você vai fazer você vai vir instalar e já vai estar pré-definido aqui o seu pendrive você vai pegar o magisk e vai instalar o magisk agora você vai clicar no centro vai apagar memória formatação de dados e s e vai clicar aqui um vezinho formatou os dados clica no centro reiniciar e slot a reiniciar agora você já pode tirar o OTG aqui e vamos aguardar o sistema iniciar beleza jovens ativou aqui agora eu vou dar um pause para fazer minhas configurações tá bom tudo bom jovens tudo configurado aqui tudo prontinho tudo bacana e agora você pode desinstalar esses aplicativos aqui tudo que tem esses chinês doido aqui pode apagar isso tudo você tá que você consegue desinstalar tudo tá então você clicou aqui clicou aqui em cima aqui ó e desinstala tudo esse aqui é o app do magisk tá que que você vai fazer você vai clicar nele segurar e vai desinstalar ele também pronto ou sim porque que nós vamos usar agora o OTG novamente clicou de novo tá agora nós vamos instalar Play Store certificar Play Store tá então a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui até na loja de apps da Xiaomi ok e vão pesquisar aqui em cima eu lembrando uma OTG já tá plugado aqui aqui ó que que você faz você simplesmente volta se você clicar no verdinho ali você instala todos aqui as apps ali vai virar uma bagunça então eu vim aqui em cima o da permissão aqui ok esse aqui é o teclado que que ele vai fazer você vai clicar aqui ó e ele vai virar o teclado normal tá então aqui em cima você vai escrever escrever o Google o espaço o Play bom então vamos pegar aqui vamos procurar pelo Google Play aqui e aqui ó você tem que achar a Google Play aqui tá vendo vou clicar em update ele vai fazer a instalação dela ali aqui ó nós podemos sair daqui ele instalou ela aqui tá que que eu vou fazer eu vou clicar e vou entrar com a minha conta já pode entrar com a sua conta normal aqui tá vou dar um pausa aqui que eu vou entrar com a minha conta normal aqui beleza beleza na Play Store nós vamos instalar três aplicativos tá dois aplicativos aqui vai estar o teclado assim de novo clica aqui vamos instalar o Gboard aqui e para a gente não não mais ter esse problema com esse teclado aqui vem foco vou instalar o Gboard aqui para a gente não ter mais problema que esse teclado teclado miserável esse tá bom então vamos instalar o Gboard o Gboard não é necessário não tá gente é só um extra quem quiser instalar o Gboard pode estar lá tá é eu vou abrir um Gboard aqui aqui ó que que eu vou fazer é mas nem de keyboard tá vendo eu vou ativar o o Gboard e vou desativar todos os outros ó beleza então agora o único teclado que eu tenho o Gboard eu vou voltar o dom beleza aqui eu vou pôr as preferências aqui eu gosto de deixar ele mais alto aqui deixa eu retorno tátil beleza configuração de Gboard cara configuração que você quiser tá agora eu vou instalar dois aplicativos aqui o primeiro aplicativo que eu vou instalar o setedit tá beleza instalei o setedit agora eu vou voltar e vou instalar agora o terminal termux esse terminal aqui tá então esses dois aplicativos você vai estar instalando aí beleza assim e para que isso bom nós vamos traduzir e certificar Play Store tá então beleza feito isso aqui que nós vamos fazer agora eu vou usar o ATG agora eu posso usar o ATG tá beleza e eu vou vir aqui e vou explore então dá permissão da permissão aqui e agora não vou instalar o pecado magisk e a permissão aqui ok instala beleza vamos abrir o magisk aqui com certeza vai pedir 5 segundos para reiniciar aqui tá então vamos deixar de reiniciar e uma coisa que eu esqueci de mencionar vai fazer configuração inicial não coloca bloqueio de tela ainda tá não coloca bloqueio de tela ainda coloca só depois que tu tiver pronto beleza porque se você tiver usando a memória interna do dispositivo o bloqueio de tela vai só atrapalhar tá beleza tá feito isso nós já podemos abrir o magisk aqui ó abrimos o magisk e agora nós vamos instalar os módulos antes a gente vai vir aqui no setedit o ok e vamos procurar aqui por linguagem tá e vamos procurar aqui ó e aqui ó e vamos pegar aqui ó system locate tá vendo eu vou clicar aqui aqui ó e editar valor vou dar permissão de setedit aqui vou voltar vou clicar aqui de novo ó tá vendo tá é n o s então vou clicar editar valor e aqui nós vamos colocar assim ó em foco o pt o pt cadê 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 não espaço não é tracinho e vamos dar br em maiúsculo vai ficar assim tá vendo e vamos salvar salvou vamos sair fora agora nós vamos vir aqui no magisk e vamos instalar os módulos tá vou clicar aqui primeiro módulo que nós vamos instalar e vamos até que as configurações no os do usb e nós vamos instalar o magisk props config ok a beleza volta vamos instalar outro módulo e vamos de novo mesmo caminho safety net fix vão clicar ok já instalou e já vão pegar também o modo de tradução então vou pegar aqui o módulo de tradução também vou pegar aqui pouco f3 eu vou clicar módulo de tradução e vou clicar e vou instalar tudo aqui também beleza feito isso tudo podemos reiniciar agora sim nós estamos livre do otg não precisar de mais nada ali no otg tá a galera esse vídeo merece muito seu like e ele vai ficar aí no máximo com uns 15 minutos para vocês eu já tem meia hora que eu tô gravando ele aqui tá então dá essa força aí a e se inscreve para a gente chegar nos 20 tá aí beleza beleza jovens como você pode ver aqui o bicho já tá traduzido tá tá tudo traduzido aí ó olha que maravilha isso bom agora nós vamos fazer o que nós vamos agora no aplicativo termilx o que que nós vamos fazer nós vamos certificar a playstore tá então vou clicar aqui aqui no aplicativo você vai escrever primeiro sul e vai dar um enter ele vai pedir acesso root permita tá depois você vai escrever só que você vai escrever um enter ele vai carregar as opções aqui e quem gosta opções o que que você vai fazer vai clicar opção um 1 e vai confirmar, aqui você vai clicar, vai escolher F, então você vai digitar F e vai Enter, aqui você vai escolher a marca, qual que é a marca? Poco, esse é o Poco F3, então você vai escolher o 22 aqui ó, 22, Enter. Aqui você vai pegar Poco F3 Global 11, não tem problema, então é a opção 4 e dá Enter, Y, confirma, ele vai pedir de novo para confirmar Y sim ou não, então você vai colocar Y e confirmar, ele vai rebutar o telefone. Beleza jovens, celular reiniciado, agora o que você vai fazer? Nós vamos aqui ó, no Magisk, tá? Foi no Magisk, nós vamos até a engrenagenzinha aqui em cima, nós vamos aqui, ocultar app do Magisk. Então nós vamos escolher aqui o aplicativo do Magisk, Magisk, cadê? Opa, Magisk, vamos dar permissão, marca a caixinha, espera a contagem, ok, permitiu, volta, volta. Pode deixar settings mesmo, ok, ocultou app do Magisk, permitir, atalho até inicial, cancela, pronto. Agora o que nós vamos fazer? Vamos aqui de novo e vamos vir aqui ó, Zigisk Beta, você vai marcar, vai marcar aplicar lista de negação e configurar lista de negação. Então, clica aqui e você vai clicar aqui em cima, mostrar apps do sistema e vamos procurar pela Play Store. Então, aqui ó, a gente tem o Play Service e a Play Store, todos os dois, tá? Você vai clicar primeiro no Play Service, marca a caixinha para marcar todas as opções. Clica na Play Store, marca a caixinha para marcar todas as opções. Vamos sair fora, vamos segurar no aplicativo da Play Store, informações do app, limpar dados, limpar cache, ok, limpar dados, ok. Beleza, vamos abrir ele de novo. Abriu aqui, nós podemos vir aqui nas configurações, settings. Se não certificar, o que você pode fazer? Faça todo o processo de novo e reinicie o dispositivo, tá? Vamos ver aqui, só a gente ver aqui se a gente acha a Netflix. Ó, não achamos, tá? A certificação não funcionou ainda. Então, o que que nós vamos fazer? Dispositivo iniciado. Outra coisa que a gente pode estar baixando aqui na Play Store também, que eu esqueci de mencionar, é este aqui, ó, safety net test, tá? Vou abrir ele aqui. Ó, safety net ajustado. Beleza? Bom, jovens, então é isso aí. Celular pronto, é só usar, tá? Trabalho dá demais, mas depois de estar pronto, é sensacional. Beleza? Bom, galera, então é isso aí. O vídeo deu um trabalho, dá a porra para fazer. Então, quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E tchau.